Vídeo de hoje no Rods Online, vamos falar sobre o álbum Countdown to Extinction. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, é fã de Megadeth, cara? Então vai lá, já se inscreve aí de cara. Vou pedir a todos pra já deixar aquele like maroto. Muito obrigado a todos que estão retornando a casa, muito obrigado a você que já é inscrito no canal, tá sempre aí fortalecendo. Bom, hoje a gente vai falar do Countdown to Extinction, do Megadeth. Megadeth, mais uma vez, vou reiterar aqui, minha segunda banda preferida, minha primeira banda preferida. Essa aqui é o que são. E aí a segunda banda é o Megadeth. E aí, essa versão que eu tenho aqui do Countdown to Extinction, foi o primeiraço, primeira edição aí de CD do Countdown to Extinction que saiu. E eu tive o Countdown to Extinction em cassete. Eu comecei a curtir o Megadeth lá na época do Rust in Peace, mas se eu não estou enganado, o primeiro álbum que eu peguei... Não, o primeiro foi o Rust in Peace, eu peguei em cassete também. Foi ali na época do Rock in Rio, que eles vieram, fizeram a turnê do Rock in Rio. Primeiro foi o Rust in Peace, depois eu peguei o Countdown to Extinction, passava muito o clipe da Symphony of Destruction na MTV. E aí depois eu peguei o cassete do Countdown to Extinction, foi isso. Bom, o álbum foi lançado no dia 14 de julho de 1992. O álbum entrou direto no número 2 das paradas da Billboard. E conta com a formação que é considerada a formação clássica do Megadeth, com Dave Mustaine, David Ellison no baixo, Nick Mesa na bateria, falecido Nick Mesa, e o Mark Friedman na guitarra. E a banda inteira ficou feliz com esse número 2 aí na Billboard, exceto o Dave Mustaine, que queria que o disco chegasse à primeira posição por conta do Metallica, que no seu Black Álbum estava ganhando tudo que era prêmio aí. O Dave Mustaine, óbvio, não queria ficar pra trás naquela época ali. E ele ainda trazia essa rixa aí dentro do coração. Mas essa posição aí que eles alcançaram, que foi a maior até então do Megadeth, foi uma posição, um feito absurdo, né, cara? Não só pro Megadeth, não. Acho que pra um artista, pra uma banda, de uma forma em geral, essa marca aí é excelente, né? Vale lembrar que o Countdown to Ascension, ele vinha... vinha aí no... como sucessor do aclamado, e, na minha opinião, o melhor álbum do Megadeth até então, Rust in Peace. Porém, o Countdown to Ascension, ele traz as letras também com orientação política, e ele foi o maior êxito comercial do Megadeth, um álbum que atingiu platina tripla. Foi um sucesso comercial absurdo. E... dali as coisas só iriam ficar mais difíceis, né? Porque pra conseguir alcançar o sucesso comercial que esse álbum alcançou, seria uma coisa muito complicada. O Megadeth que deu uma simplificada no som, em relação ao seu antecessor, mas que, ainda assim, apesar de eles terem mudado o som, foi um álbum que caiu nas graças do público e da crítica. Aliás, deixa eu mostrar logo, porque senão eu esqueço. O Megadeth, ele lançou em 2013. Ele lançou esse Blu-ray aqui, eu comprei quando eu estava lá nos Estados Unidos, que é o Countdown to Ascension Live. Tá aqui. E ele traz a... Inclusive, aqui tem uns... uns cartões aqui. Parece um cartão de... parece um cartão de... de viagem, aqueles cartões postais. Bom, ele tem esses dois aqui. Na verdade, um é o... é o Blu-ray, e o outro é o... é o CD de áudio. E aí, esse... esse Blu-ray, ele foi gravado na... na Califórnia. E aí, ele traz a lenda do Countdown to Ascension na íntegra. Aliás, quem gravou essa... a formação que gravou esse Blu-ray aqui foi aquela formação com o Chris Broderick na guitarra, com o Sean Drover na bateria, e o David Ellafson no... no baixo. além da... do Countdown to Ascension na íntegra, ele traz ainda... é... a introdução com Priest of Darkness, traz as faixas Trust, do Cryptic Writings, Angara 18, do Rust in Peace, e aí depois ele vem com... Ah, Public Enemy, do... do 13, depois ele vem com... com Countdown to Ascension na íntegra, e na ordem, e aí ele encerra com She-Wolf, do Cryptic Writings também, Peace Cells, e Holy Wars. Então foi... inclusive esse show aí, se eu não estou enganado, ele veio para... para a América do Sul. Eu sei que eles tocaram o Rust in Peace aqui, mas o Countdown eu não estou lembrando. E aí se você lembrar, bota aí nos comentários também, compartilha essa informação com a galera, que eu realmente não estou lembrando aqui, se eles tocaram o Countdown aqui no Brasil. Countdown to Ascension foi o quinto álbum de estúdio do Megadeth, e contou com quatro singles, que foi o Symphony of Destruction, For the Closure of a Dream, Sweating Bullets, e Skinner Matiff. Todos os quatro lançados nessa ordem. Eu sei, mas aí você vai me perguntar, mas e o... e o High Speed Dirt? Bom, o High Speed Dirt, ele foi lançado como um videoclipe, mas ele não foi lançado como um single. Bom, assim como o seu antecessor, o Rust in Peace, o Countdown to Ascension, ele trata em suas letras de alguns temas políticos e de temas relacionados à vida no militarismo, às guerras, e como isso afeta o comportamento das pessoas que estão envolvidas aí nesse ambiente. Então, várias das faixas aí, elas tratam ou de política, ou então de comportamento das pessoas, inclusive dizem que a faixa Skinner Matiff, ela fala sobre suicídio, que pessoas que estão, que foram à guerra, veteranos de guerras, e que acabam cometendo suicídio, assim como a faixa Sweating Bullets também, faixa Ashes In Your Mouth, e... Muita gente fala que se trata disso, né? De pessoas ligadas à guerra, à vida militar, e que acabam tendo esse comportamento aí diferente. Bom, como eu já disse, o álbum foi um sucesso comercial estrondoso, e só na primeira semana ele vendeu 128 mil cópias, álbum que recebeu vários prêmios, e que recebeu, inclusive, em 1993, a sua primeira indicação ao Grammy de Best Metal Performance, graças ao Countdown to Extinction. Originalmente, o álbum tem 11 faixas, depois ele ganhou reedições, né? E eu não tenho nenhuma dessas reedições, dessas edições remasterizadas, eu só tenho essa aqui, que é a original mesmo, aqui, ó. Acho que até ela, a contracapa, acho que é diferente. Bom, aí tem, nas outras edições, elas trazem versões demo, versões ao vivo, eu não tenho, eu só tenho a original. E aí nessa turnê aí do Countdown to Extinction, foi quando o Megadeth fez aquelas polêmicas, aqueles polêmicos shows e turnês com Pantera, com Suicidal Tennis e com White Zombie. As versões remasterizadas e remixadas que eu estou me referindo, ela foi lançada em 2004 com algumas faixas bônus e em 2012 teve um outro relançamento comemorando os 20 anos do Countdown to Extinction e aí, na verdade, ele foi lançado como um álbum duplo, primeiro álbum, eles lançaram a versão original e no segundo álbum, eles lançaram com um show ao vivo de 1992, um show em San Francisco. Bom, esse álbum aqui, ele conta com 11 faixas, aproximadamente 47 minutos e eu confesso a vocês que eu gosto de todas as músicas, eu acho que não tem nenhuma música mais ou menos nesse álbum, eu gosto de todas. Bom, mas eu vou deixar aqui alguns destaques. Então, vou destacar a faixa Skinner My Thief, Symphony of Destruction, que eu sei que já está batidona, tem gente que não aguenta mais ouvir, mas eu acho uma faixa excelente, a faixa This Was My Life, a faixa High Speed Dirt e a última faixa Ashes In Your Mouth. Então, esses aí são os meus destaques, porém, volto a dizer, gosto de todas as faixas, acho que só tem musicão nesse álbum aqui, o Dave Mustaine realmente, cara, é um gênio, fez mais um descaço do Megadeth. Aliás, o Megadeth do Rust and Peace em diante, musicalmente, pra mim, só cresceu, e aí é por isso que eu digo aí quando o pessoal faz aquela aquelas comparações, né, embora, eu goste de dizer, música não é competição, se você acha o Metallica melhor, beleza, eu prefiro o Megadeth e eu acho que musicalmente o Megadeth, ele só cresceu. Gosto das duas bandas, tá, vou deixar claro isso aí mais uma vez, sempre que eu estou falando isso aí, gosto das duas bandas, acho que não existe a necessidade dessa essa guerrinha, dessa competição, acho que as pessoas podem curtir ambas as bandas aí sem problema nenhum, mas musicalmente, na minha opinião, Megadeth só cresceu a partir do Rust and Peace. Bom, galera, então vou pedir pra você deixar o seu comentário, ouça o Countdown to Exinction se você não ouviu, se você tiver a oportunidade, assista esse DVD aqui, esse Blu-ray, que é muito legal, deixa aquele like maroto se você não deixou, me ajuda aí a fortalecer o canal, compartilha o vídeo do Rods Online, beleza? Galera, vou ficando por aqui, deixa aí seu comentário sobre o Countdown to Exinction do Megadeth, beleza? Vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês, até o próximo, valeu, fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti